Fala galera, Silvergamebr tá na área e sejam bem vindos ao Dark Souls Remastered É galera, eu tô aqui então retornando ali pro Firelink né, pra aquela primeira fogueira aqui próxima ao cemitério Após ter saído das profundezas né, eu tava ali em cima fazendo mais um pouquinho de farm de almas né Sempre bom dar um upgrade aqui no nosso personagem, olha aqui galera, surgiram, apareceram esses caras aqui Esse cara não fala nada, olha que engraçado esse cara Ele não fala nada com nada Bom, os caras até o momento não estão... Não tem nada acontecendo, tá aqui o que eu acredito ser a mulher desse cara ali, deixa eu tentar pegar o rosto dela Olha lá Eu não expliquei a urgência das nossas tarefas? Como você é tão escuro por que não perder esse tipo de julgamento? Os caras são mó grossos com a gente mano Eu deveria dizer que não Bom, aqui não tem nada rolando, pelo menos não que eu tenha entendido ainda o objetivo desses caras aqui Aquele Pyromancer que a gente resgatou lá nas profundezas tá aqui ó Olá, como sempre Tá, e ele tá vendendo alguns equipamentos Eu tenho até poucas almas pra comprar Tem esse de combustão, vamos ver Pyromancer alimentar, cria uma poderosa chama na mão Uma das Pyromancer mais básicas Por isso mesmo a chama que cria é selvagem E tem apenas 16 usos Ah... Fizeram comprar galera? Vamos comprar? Ah, tem que comprar uma por vez, cada uma tem 16 usos Bom Vamos fazer o seguinte Eu não vou comprar Eu vou mostrar aqui pra vocês ó Não, você vai lá Pessoal, desculpa Minha voz tá meio alterada hoje Eu já tô Aqui já é invernão Tá nevando Tá frio pra caramba E essa história de ficar lá fora no frio Entra, qualquer ambiente que a gente entra tá quente né Então, frio quente, frio quente cara Já tô mal já Mas vamos lá Eu queria mostrar aqui pra vocês Que eu já adquiri Aqui ó Essa chama piromântica Eu comprei desse cara aqui Desse Pyromancer Só que é o seguinte Eu ainda não entendi nem como usar ela tá Eu já equipei E ficou por isso ali Eu não entendi como faz pra usar ela Bom Vamos sentar aqui na nossa fogueirinha A gente tá com 10 frascos E o objetivo dessa gameplay garela Galera, é tocar O segundo sino Falei tudo errado, né? É tocar o segundo sino, hein? Essa mulher até agora não fala Não, eu não vou reforçar Eu peguei uma alma guardiã do fogo Eu não sei se eu quero Se a gente pode sair reforçando, cara Ah, vamos Vamos reforçar, vai Sei lá Por que que eu não vou reforçar, né? Ah lá, a gente tá no upgrade 2 Frasco de Estus Upgrade 2 Então Ele Ele recupera mais energia, né? Legal Eu li alguns comentários na net Os caras falam pra não sair Fazendo esses upgrades logo no início do jogo Mas, tudo bem Já quero Eu não sei mais Eu não diria mais que a gente tá no início Talvez próximo da metade, né? A gente já tá aí Indo em direção ao segundo sino E eu tô indo pro lugar agora, galera O lugar onde tem aqueles gigantes Aqueles gordões Não é gigantes, né? São uns gordões Esse aqui, galera Não, não é vale dos dragonettes É essa caverna aqui, ó E é aqui embaixo, galera Em algum lugar Que encontra-se o segundo sino Vamos lá Vamos nessa Calma aí, cara Deixa eu atirar em você primeiro Nossa O cara me deu uma, hein? Opa! Opa! Beleza Não vou Renovar a minha Minha energia ainda Muito escuro, hein? Ó Tem mais um cara aqui, ó Boa! Conseguimos dar um backstab, cara Ainda bem, finalmente Ó E agora ele me deu uma na cabeça Duas na cabeça Pô, galera O cara aqui me arrebentou E a gente tem que usar rapidamente aqui Um negócio pra tirar esse veneno, cara Esse musgo roxo aqui, ó Recuperar a energia Pô, já me saí bem mal, né? Me saí muito mal Vou colocar um escudo aqui Aí, ó Cidade das Molestias Eita E eu lembro que antes No início do jogo Eu já tinha Olha lá embaixo, cara Já tinha brincado um pouco Nessa área aqui E é pauleira, viu? Eu lembro que Eu lembro que Essas Tochas São as referências aqui Da onde tem Escada Ó O objetivo agora é descer, galera Opa, man Cano Tá, cara Tá aí Tamo indo Tamo indo Tamo indo Dar uma olhada aqui Nesse Nesse cenário Pra gente entender direito pra onde A gente tá indo aqui E vamo descendo, galera Vamo nessa Ó Que isso aqui, cara? Ó Ó, a câmera até deu um... Deu pau aí na câmera Ah Ahm... Olha aqui, galera Tem duas tochas aqui, ó Ai, 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 cara Vá vai Ó Ó Morri Hahaha Beleza Olha os bichão lá embaixo, galera Tipo um escorpião, ó Será que é um escorpião mesmo? Bom Bom Recuperei a alma Entendeu? Se a gente tem que correr, então Se for pra correr, bora correr Eita Ferro Aí, galera, será que é aqui? Eu não sei Eu não sei se é aqui Se é aqui embaixo Vai aqui embaixo, vai Pronto Bom, estamos praticamente chegando Chegamos aí lá no fundão já Boa Ah Ah, não é escorpião É esse mesmo bicho aí Vamos fazer o seguinte Nossa, moleque Eu sei, galera Que a gente tá muito perto A gente tá muito perto Do chefão aqui, viu? E... Eu não tenho certeza Da onde que é Mas... Pô, veneno de novo, cara Para, para Mas a gente tem que procurar Pô, cara, a gente não pode encostar nessa água Que a gente se lasca Olha isso, cara Ah Ah, peraí Sai, sai fora, sai fora Sai fora, corre, 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 corre Galera, o cara nem sequer corre, velho Eu tomei o veneno Eu tomei o veneno, mas eu meio que me arrependi já Eu não sei se eu deveria ter feito isso Porque toda hora que a gente encosta na água vai dar nisso, né? Olha aí Bom, galera Pegamos alguma coisa aqui Escudo de tábua, velho Que que é isso, cara? É um escudo de tábua mágico, é? Olha os bichos subindo, cara Tô vindo atrás de mim Tô vindo atrás de mim Beleza, galera Beleza, galera Vamos aí, vamos nessa Parece que as minhas tentativas de enrolar no chão Fizeram foi aumentar mais ainda a velocidade do veneno, cara Oh, galera Oh, galera Tudo que eu queria muito achar aqui Uma fogueira Quero uma fogueira, galera Vai, 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 vai Fogueirinha, fogueirinha Pra gente ficar de boa Pra gente se recuperar ali Beleza, mais uma grande alma Galera, tem alguma coisa muito louca aqui na frente Não faço ideia do que que seja isso Humanidade, que bicho esquisito, mano Opa, não peguei tudo aqui não, galera Ó, peguei um monte de coisa Capuz, bota, não sei o que, não sei o que Bora Olha aí, galera Será que pode ser dentro desse túnel? Ó, tá cheio de sinais ali Ó, não vai ser o chefão aqui, né Ei Achamos alguém, galera Ah, fogueira, cara Fogueira aqui na minha frente Eu nem tinha visto Boa, boa, boa Eu tava tão preocupado aqui em achar a fogueira Nem tinha me tocado que ela tava aqui bem na minha cara, mano Ah, vamos ver essas mensagens Ah, vamos ver essas mensagens Baú à frente Legal Dragão à frente Ih, galera Parece armadilha mesmo, né? Escama de dragão, galera Escama de dragão a gente vai usar pra fazer upgrades na nossa arma Boa 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 Tem uma espada lá na frente que eu quero muito Que se chama Moonlight Que é uma espada que dá danos muito forte de magia Ah, peraí, vamos pegar umas humanidades aqui Vamos sair do nosso estado morto Tô Vou ter com um binóculo ali Unidade restaurada Tá Hum 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 Bom galera, é assim Não sei mesmo aonde que é esse chefão Bora explorar Eu não sei se foi daqui o lugar de onde eu vim Nossa, toma um suquinho aí, rápido Morri Pelo menos a gente tem a fogueira, né Mas rápida é indiscutível O cara tá muito mais ágil Mas já estamos envenenados do mesmo jeito Sai fora, sai fora Bora mano, sobe essas escadas aí Vai subindo Pô cara, parece que tinha alguma coisa aqui, hein Ah velho, vamos lá pro outro caminho Que eu senti que o chefão é pra lá, viu E aliás, as minhas almas foram perdidas lá Aproveitando aqui pra recuperar também, né Sai daqui, sai Sai, essa escada é minha Vaza, vaza da minha escada Vaza da minha escada Vaza da minha escada Ai ai, sai cara, sai fora E aí galera, o que faz esse bicho morde a gente, cara? Eu fiquei apertando o botão igual um doido aqui, mas... Não sei nem se adianta Ah, mano... Tá de brincadeira Mais um... Porra, a espada do cara me pegou Achei que não fosse pegar Ele me pegou, velho Caramba galera Tô quase morrendo E nada de chefão A gente precisava de mais uma magia aí, hein Cuidado com o gorducho E eu ainda não sei pra onde eu tô indo, galera Tô subindo aí, vambora Mas que a gente morra Só tem mais um frasquinho de energia Ahn... Ah, mas é você de novo, cara Ahn... Ahn... Me solta! Me solta! E agora, galera? Não vai me dizer que a gente está no lugar errado e que nós temos que descer. Tem como subir mais... Aqui! Descer! Porra! Beleza! Tocha bem aqui. Bem na minha cara. Não vi. Essa, moleque! Bom, tá aí, galera. Já foi o nosso último frasquinho. Pegamos aqui o poder interior. Oh! Bicho feio, mano. Ah, tá. Vamos ver. Então tem mais escada aqui pra cima e pra cá também. Bom, não faço a menor ideia. Vamos pegar uma e... Vamos nessa. Bem que ele caiu. Isso aqui... Galera, ele caiu. Ah, moleque! Ele caiu! E me deu esses itens. Ele é um dos bichos venenosos, né? Ah... Foi daqui de onde eu vi. Aqui é o lugar da aranha. A gente tá dando a volta, cara. A gente desceu, então, pela aranha. Nós demos a volta. Pô, galera. Peraí que complicou o mapa aqui, viu? Peraí que eu não tô entendendo se a gente já passou por aqui. Ah... Eu tô entendendo que a gente já passou aqui. Olha aí. Pada reta, quebrada, blá, blá, blá. Ahn... Tá aqui, ó. O lugar da aranha. Vamos aí que eu lembro que tinha um outro local também. Vamos tentar descer. Descer, descer, descer. Pô, subi, cara. Mas eu quero descer. Quero ver se todos... Vão. Vamos ver, então, se todas as subidas... Vão levar a gente pro mesmo local, né? Às vezes, não. Ó... Aqui eu não cheguei ainda. Ó, tem uns cachorros aqui. Nossa, mano. Que cachorrinho do demo, velho. Morri. Galera do céu, cadê esse chefão, mano? Olha aqui, galera. Mais uma fogueira. Ah, moleque. Fogueira acesa. Só que também... A gente vai dar uma restaurada aqui, né? Tá louco, mano. Muito difícil aqui, cara. A gente tá progredindo. A gente tá andando. Mas... Tá fácil, não. Ahn... Eu tinha visto um item... Só um momento. Eu tinha visto um item... Tem uma fogueira aqui, hein? Aqui, ó. Ih, galera. Peraí, peraí. A câmera dá uma zoada com a gente, né? A câmera dá uma zoada com a gente, né? Pronto. Galera, é o seguinte. Tem mais uma... A gente já pegou mais uma fogueira, então... Esse chefão deve tá bem perto, cara. O que eu sei, galera, é que... O que eu sei, galera, é que... Opa! Nossa, mano. Não dá pra ir mais a frente, não. O que eu sei, galera, é que esse chefão fica aqui embaixo em algum lugar. Ahn... Tá, e daí? Aonde nós vamos? Pera aí, cara! Sai! Tá maluco, mano? Tá louco, cara? Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos ficando por aqui, porque tá ficando longo pra caramba. Eu já gravei praticamente uma hora e eu já morri tantas vezes e eu já não consigo mais calcular aproximadamente quanto tempo eu vou conseguir renderizar pra fazer um vídeo. Então, eu não quero passar muito de 30 minutos, tá? Vamos ficando por aqui. Foi legal, a gente progrediu bastante. Agora a gente tá aqui, não lembro nem o nome dessa localização, dessa área, mas a gente tá bem próximo do chefão, tá? Que é uma aranha. E na próxima gameplay aqui, bora pegar esse chefão, galera. Vamos lá! Muito obrigado por estarem assistindo ao Silver Game BR. Agradeço muito a quem puder deixar um like aí pra mim. Quem puder compartilhar o vídeo. Ajuda imensamente aqui o meu trabalho. Agradeço imensamente. Novos no canal, não se esqueçam de se inscrever. E ativem o sininho para receber notificações, ok? Galera, vamos ficando por aqui. Grande abraço a todos. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho